da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Estão presentes os deputados Elita Arquênio, Cássio Soares, Sávio Souza Cruz, Guilherme da Cunha, Ulisses Gomes e Sargento Rodrigues. Esse é o coro qualificado nosso, e a finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Mas nós vamos também agora, normalmente, suspender o nosso trabalho para acomodar aqui as três sequências das nossas reuniões. Então, estão suspensos o nosso trabalho. A fiscalização financeira e orçamentária da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Estão presentes os deputados Elita Arquino, Ulisses Gomes, Sargento Rodrigues e João Magalhães, a quem agradecemos as suas presenças. É a primeira parte, a primeira fase do ordem do dia, que passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 72, barra 2021, segundo turno, altera a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001 e da outras providências. O autor do Tribunal de Justiça, o relator, o deputado Elita Arquino. Eu vou solicitar e determinar, ao mesmo tempo, a distribuição em avulso. Projeto de lei número 1027-2018, segundo turno, institui o polo audiovisual de Cataguases e região. O autor é o deputado Fernando Pacheco, o relator. Esse relator eu avoquei para mim também, sendo o deputado Elita Arquino. Já há uma compreensão dos deputados de distribuir avulso. Nós consultamos. O projeto, então, eu determino a distribuição de avulso do projeto de lei 1027, barra 2019. Projeto de lei 3.651-2022, segundo turno, dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores relativo ao exercício anterior à divulgação. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Elita Arquino. Nós solicitamos e determinamos ao mesmo tempo a distribuição em avulso. Projeto de lei 3.324, barra 2021, primeiro turno, altera o quadro de cargos de provimento em comissão dos servidores da Justiça Militar e do Estado de Minas Gerais, previsto na lei número 23.755 de 6 de janeiro de 2021 e da outras providências. O autor é o Tribunal de Justiça, o relator e luz, deputado Ulisses Gomes. A quem eu solicito tem condição de ler seu parecer. Sim, presidente. A palavra do deputado Ulisses Gomes. Para esse primeiro turno do projeto de lei 3.324, 2021, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe altera o quadro de cargos de provimento da comissão dos servidores de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A proposição e estudo, presidente, tem o objetivo de promover ajustes no quadro de cargos de provimento de comissão dos servidores da Justiça Militar do Estado por meio de criação de cargos de modificação de padrões de vencimento. Em sua análise preliminar, a CCJ considerou ser legítima a iniciativa do Tribunal de Justiça fundada em proposta do Tribunal de Justiça Militar, aprovada pelo seu órgão em sessão administrativa em 14 de setembro de 2021. Diante disso, presidente, tendo em vista o impacto financeiro orçamentário anual estimado para a proposição segundo o cálculo do tribunal, conclui-se que o Poder Judiciário possui margem para observar esse montante dentro das normas de controle de despesas de pessoas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vislumbramos, portanto, óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nesta casa. Diante do exposto, presidente, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 3.324 de 2021 na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, em votação o parecer. Senhores deputados que concordam com o parecer do deputado Ulisses Gomes, permaneçam como se encontram aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do parlamentar e determina a lavaratura da ATA em certos trabalhos. Espera aqui, um minuto só. Convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas hoje às 5h35. Agradece mais uma vez. 5h35 e os projetos a serem apreciados são de números 10, 27, 19, 36, 51, 22, barra 22, o ano 19, o ano 22, 33, 24, 20, barra 21 e o projeto de lei complementar 72, barra 21. Desconvoca a reunião anteriormente marcada para 16h45 e agradecemos mais uma vez, determinamos a lavaratura da ATA e encerramos os nossos trabalhos. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.